O evento é uma campanha mundial que ocorre todos os anos. O desafio é mobilizar as pessoas para a prática de atividades físicas e transformar em hábito. O Dia do Desafio é uma campanha mundial que tem como objetivo fazer com que as pessoas façam pelo menos 15 minutos de atividades físicas no dia de hoje, mas com o propósito de que nos outros dias da semana elas possam também estar inserindo as atividades físicas no seu dia a dia para melhora da saúde e melhora da qualidade de vida. Durante a manhã, muitas atividades foram oferecidas no Sesc à comunidade. Em paralelo, caminhadas e passeios ciclísticos também fizeram parte do Desafio 2013. Durante a tarde desta quarta-feira, uma tenda foi montada em frente ao prédio sede da Unisul, com uma equipe preparada para auxiliar as pessoas que praticavam atividades físicas na Beira Rio. Nós estamos com uma parceria com o Sesc e os acadêmicos de educação física aqui da Unisul e convidando a população a vir até aqui a universidade para que a gente possa fazer algumas atividades, como a caminhada orientada, medidas de pressão arterial, análise de flexibilidade, de condicionamento físico e outras atividades.